Música E nesse segundo dia de prova nós estamos aqui em frente ao centro de tecnologia no campus da UFSM Eu estou aqui com o Luiz Fernando, que recém saiu da prova Ele está fazendo o vestibular para arquitetura e urbanismo Luiz Fernando, como é que foi a prova de hoje? Boa tarde, eu achei a prova hoje bem elaborada, bem difícil Ao contrário de ontem, ontem eu achei a mais tranquila Achei a prova meio extensa também Não me preparei muito para fazer hoje o vestibular Eu participei hoje, é a primeira vez que estou participando do vestibular de universidade Ultimamente eu tinha feito só a particular Mas acho que para quem se preparou a prova está bem difícil Hoje 52 questões, quais foram as matérias que tu achou mais fáceis e as mais difíceis? Eu particularmente achei mais fácil a parte de português A parte da interpretação de texto A matemática estava meia boca, estava média Eu achei mais difícil a parte de química Química eu achei mais complicada para fazer as provas Física estava bom também, não estava muito complicado Eu me dou melhor nessas partes de matemática, na parte de cálculos Mas em si estava bem complicada a prova mesmo Estou aqui com o Bruno Pozzobon, 21 anos Fazendo o vestibular para agronomia E aí Bruno, como é que foi esse segundo dia de provas? Cara, foi bem tranquilo a prova Até por não ter todas as questões juntas de cada matéria Foi uma coisa que deixou a pessoa mais leve Fica mais suave para responder as questões Deu para perceber já qual foi o tema das provas de hoje? Sim, deu para perceber Foi relacionado mais a doenças o tema de hoje E tu avalia a prova de hoje como média? Um pouco mais difícil de ontem? Média Ontem também não achei que a prova estivesse difícil Para quem estudou Ou para quem estudou assim Digamos, médio assim Estava bem acessível a prova É a primeira vez que está tentando fazer vestibular? Não, é a segunda vez Para o mesmo curso? Não, no passado eu fiz para o direito E por que mudou o programa meu? É, aqui já vem uma questão de família Eu estava querendo meio me desvirtuar Mas esse ano eu vou mais para o lado da família E as expectativas para as provas do último dia? Como é que estão? Estou bem tranquilo A expectativa é que Consegui fazer uma boa prova Uma boa redação E passar dessa vez Eu estou aqui com a Lariane Que veio de Tupã e Seretã a primeira vez Tentando vestibular para a agronomia E aí Lariane, como é que foi esse segundo dia de provas? Bom, eu estou com a expectativa toda Nesse dia que eu tenha acertado As questões que O Número X e questões que eu venho buscando E que amanhã eu consiga um resultado melhor Que hoje me decepcionou um pouco Por que? As questões de literatura, geografia Que são conteúdos contrários ao que eu tenho na escola Me prejudicaram um pouco Mas em questões de matemática, física e química Eu me dei bem Você se formou no ensino médio? Eu me formo esse ano Termino de fazer o técnico agropecuário em julho E eu estou em busca de seguir na carreira das ciências rurais Pela família, enfim, como é que é essa escolha? É mais por mim mesma Questões de dotes ou hobbies Que eu vivo para fora, adoro Lidar com animais e principalmente com grãos Soja, trigo e forrageiras que é a minha área E como é que está a expectativa para o terceiro dia de provas? Bom, minha expectativa é que se a redação tenha um tema Que abordaram bastante na mídia E que eu venho estudando E que as provas de química em questão Sejam mais para a parte de química orgânica e bioquímica Que é as partes que eu me dou melhor Eu estou aqui com a Sara de Caçapava do Sul Que está tentando uma vaga para o curso de direito E aí Sara, como é que foram as provas de hoje? Hoje eu achei um pouco mais complicado do que ontem Mas difícil um pouquinho Por que? Eu acho que estavam muito complexas as questões Eu não achei tão fácil, na minha opinião E as expectativas para amanhã, para o terceiro dia de provas? Como é que estão? Eu acho que eu vou me sair melhor Porque já estou cursando o terceiro ano E aí eu acho que vai ser melhor Eu acho E tem alguma sugestão para o tema da redação? Ai Sobre ambiente, de repente, eu acho Ou sobre o que está acontecendo Sobre as crises mundial Coisa assim E a preparação para o vestibular? Como é que durante todo o ano você se preparou? Ah, eu fiz bastante simulado na internet Eu estudei bastante Até estudei, eles deram as provas do ano passado Na feira das profissões Eu também estudei bastante Foi isso A Valentina, aqui de Santa Maria Também tentando o vestibular para a direita E aí, como é que tu avalia as provas do segundo dia? Ah, eu acho que foi muito bem elaborado O tema foi muito interessante Foi muito legal E é um tema bem atual Sobre saúde, meio ambiente Eu acho que foi muito boa a prova O nível, tudo ali é médio? Um pouco mais difícil que ontem? Um pouco mais difícil que ontem Eu achei a prova está mais extensa Está um pouco mais elaborada Então se torna um pouco mais cansativa Mas estava muito boa E a preparação para o vestibular durante todo esse ano? Como é que foi? Foi difícil Porque eu estou terminando o terceiro ano Então é bem complicado Tu conciliar o vestibular com o terceiro ano Mas foi bom Foi tranquilo até E por que a escolha é pelo curso de Direito? Eu me dou muito melhor com a área da História Com a área da Geografia Do que com a Matemática Com a Física Então eu preferi me livrar dessa parte E pegar pela área das Humanas mesmo E a expectativa para o último dia de provas? Ah, eu quero passar, né? Mas não sei como é que vai ser Eu acho que vai dar esse ano Primeira vez, então Está tudo tranquilo Boa sorte, então Muito obrigada Felipe Laude para a TV Campus Na cobertura do vestibular 2013 Descrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.